Fala rapaziada, mais um vídeo do canal assim como prometido aqui ó. Desafiou, agora vai ser no mano a mano. Luigi, bem vindo ao canal filhote. Estamos cumprimentando ainda, respeitando a quarentena, mas nós somos do mesmo convívio para que vocês entendam e espero que vocês estejam se cuidando. Enzão, está arrependido de ter aceitado o desafio? Jamais. Você não acha que eu ia te encarar de novo né? Estou mais preparado. Então gente, vai ser o seguinte, são 3 minutos para cada um chutando daqui. O Luigi vai estar cronometrando os 3 minutos e cantando esse tempo e já repondo as bolas para nós. Então Enzo tem 3 minutos. Acertou embaixo, 5 pontos. Acertou em cima, 10 pontos. E se alguém em algum momento resolver fazer de letra, 15 pontos. E os 15 pontos, independente se vai ser embaixo, se vai ser em cima, de letra vale 15 pontos, certo Enzo? Certíssimo. Então você tem 3 minutos. Luigi, retomamos bolas, chuta, chuta, chuta. Vamos ver sua pontuação. Melhor de 3 ou vamos fazer 3 vezes? E quem pontuar mais no geral? Melhor de 3, melhor de 3. Então quem ganhou 2 é campeão? Sim, quem ganhou 2. E se for tipo 90 a 10 e 80 a 70? A cada jogou, eu ganho. Quem ganha 2. Então fechou, acho que vai ser 2 a 0 para mim. Lu, você é o cronômetro e manda e eu faço a pontuação do Enzo. 3 minutos. Já. 0. Eu pego, eu pego. Meu Deus do céu, cara. Tudo chutando longe também. 5. 5 pontos. Aí a bola. 5 pontos. 10. 10. Como é que tá o tempo, Lu? 10 pontos. Vai falando o tempo aí. 10 pontos. Nada. 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 Ah! Tô cansado. 10 pontos só. 10 pontos. Já foi 1 minuto. 20 pontos. Segue. Nada. Caralho! Quanto tempo, Lu? 30 pontos. 3 minutos é muito. Foi. Foi? Foi. 40 pontos. 45 pontos. Quanto falta? Ai, quase ele fez de letra. 45 pontos. Bora! Ah! Bora! 45. 50 pontos. Nada. Lá tá sem bambolê. 50 pontos. 50 pontos. Não entrou. Não! 50 pontos. Ai, 50 pontos. Quanto falta, Lu? Ai, ia acertar! Não quero saber. 50 pontos. 65 pontos. 65 pontos. Vai! 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 É do meio, viu? É do meio. Vai! 65 pontos. Nada. Vê o relógio aí! Vai! Caramba! 80 pontos. 80 pontos. A última daqui. Último chute. 80 pontos. Como é que pode, cara? O cara morrer na bola de chutar e o cara quer ser jogador. Pô, eu não tô pronto. Pra teste físico. Tem que ser outro desafio. Rapaziada, pra gente tá gritando. Não vai dar pra ver mesmo. Tá pulsando assim, ó. Parece que tá inchada. Cansei, velho. De verdade. Eu acho que esse desafio vai ser difícil pra mim. Ele tá treinando e tal. Bom. Gente, o Enzo fez 80 pontos. Certo? Em 3 minutos. Então eu vou tentar. Ele fez duas de letra. Adiantou bastante pra ele. Vou tentar bater essa meta pra ganhar a primeira rodada. Então vai. 1, 2, 3. Vai. Nada. Pega a bola, Enzo. Pega a bola, Enzo. Caramba, sério, velho. Nada. Meu Deus. E aqui a bola aqui. Nada, velho. Caraca, não fiz nenhum ponto. Quanto tempo foi? Não é possível. Calma, capricha. 10. 20. Caramba. 20 pontos. Caramba. Só 20, hein? Só 20, hein? Só 20, hein? Meu Deus. 30 pontos. Meu Deus do céu. 30 pontos. 35. 40. 50. Meu Deus. 50. Ai, meu Deus. 50. Não foi. Não, não foi. Não foi. 50. Não foi. 50 pontos, né? 50 pontos. Restam quantos? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. 60. 70. Ei, que isso? 60, 70? 70. 65. Ah, é 65. 75. Ai, meu Deus do céu. Falta um minuto 10? Deixa eu já empatar. Ei, dá bola. Quanto falta? 80. Tá empatado. Ah, errou, errou. Dá bola. Dá bola. Dá bola. Quanto falta? Meu Deus. Meu Deus. Quanto falta? Tá empatado? 90. 100. Errei. 100 pontos. Quanto falta? Não foi. 100 pontos. Falta 20 segundos. Então vai. Ai, na trave. E aí? 100 pontos. 100 pontos, galera. Bom, gente. 100, 80. Ganhei a primeira rodada. Vamos para a segunda. Se eu ganhar, eu já sou campeão. De novo. Você tem que ganhar essa para a gente fazer a neguinha. Então começa você. Quer começo? 3, 2, 1. Valendo. Nada. Nada. Meu Deus. Nada. Nada. Dá uma ajeitada aí, Luigi. 10. 10. 10. 15. Meu Deus. Entrou? Entrou? Meu Deus do céu. Caramba. Quanto foi? Meu Deus do céu. 15 pontos. 15 pontos, velho. A perna tá pesando já. 20. Não. 20. Cadê as bolas, velho? Topei, velho. Porra. 25 da bola. Falta um minuto? Pô, então tá tranquilo. Meu Deus do céu. 25. Bola. 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 35. 35. 35. 45. 45. 60. 70. 70. 80. 80. 80. Falta um e 20. 90. Pegou o pé e ferrou. 100. Fudeu. 110. 120. 130. Acertei o pé. Vou dar uma quebrada. Nossa Senhora. 130. Quanto? 140. 140. 140 já era. Meu Deus do céu. 140. Quanto falta? 150. 150. Acabou o tempo aí, ô. 10 segundos. 170. 170. 5 segundos. 5 segundos? A última bola errou. Quantos pontos? 170 pontos. Comecei mal. O meio foi muito bom. Aí no final já 170 é tranquilo. Não vai reclamar de cansaço com um minuto, né? Complicou. Pelo amor de Deus. Ô Lu, eu vou ceder 30 segundos a mais pra ele. Eu tô cedendo. É, pra ele bater os 170 pontos. Não queria falar nada, mas ele tá dando boi. Vocês sabem que eu gosto de virada. Quem viu no último vídeo aí, eu cresço no final. 3 minutos e meio pra 170 pontos. Beleza. Senão eu sou campeão. Beleza. 1, 2, 3, valendo. Nada. Nada. 5. 5. 5. 5. Fiz uma. 10. Ah! Bola! 10. Errou. Nossa! Que bola! 10 pontos. Bola, bola, bola! 10 pontos. Nada. 10 pontos. Ah não! Nada. 10 pontos. Nada. Você quer jogar no chão jogando ela alta. Bola, bola, bola! Nada. Nada. Ali é rasteira, cara. Pronto, é isso aí. 15. Você quer acertar ela rasteira jogando alto. 15 pontos. 15 pontos. Mentira, velho! Mentira, velho! Meu Deus do céu! Coisa feia! 15 pontos. 25 pontos. 25. Segue. 30. 30. Aqui a bola. 30 pontos. 30 pontos. 45 pontos. 45 pontos. Nada. Cadê o tempo, Lu? Cadê o tempo? Cadê o tempo? Cadê o tempo? 45 pontos. Quanto? 45 pontos. Falta um minuto e meio ainda. Calma, concentra. 55 pontos. 55. Nada. Nada. Ah! Foi? Foi. 70 pontos. 85 pontos. 85 pontos. 85 pontos. 85. Muito forte. Ah! Não, não! 85 pontos. Quanto? 85 pontos. Quanto? 85 pontos. 85 pontos. Fudeu. Ferrou. 85. Só de letra. Bola, bola! 100 pontos. Ah! 115 pontos. Quanto tempo? Bola, bola, bola! 130 pontos. 145 pontos. Tempo, tempo! 145 pontos. Ah! 140. Cadê o tempo? Ah, não! Sai! O que é isso? Dali? Que fofa! Sai! 145, vai! Tá acabando! Última bola! É uma bola dali, cara! Tá mortinha aí, eu tô inteiro aqui, cara! Vem, levanta! Não, gente! Mais uma aqui, ó! Eu inteiraço! E o moleque de 17 anos morto, o outro cronometrano morto! Como é que pode? Eu tinha que ganhar! Essa daqui foi lavada! A gente dei 30 segundos ainda, mesmo assim! E 30 segundos aqui são pelo menos, pelo menos 10 bolas a mais! Eu queria falar que essa saga ainda não acabou não! Porque você escolheu esse desafio! Ué, mas o mundo faz esse desafio! Calma, amor! Você escolheu! É! Agora pro próximo vídeo e você, eu escolho o desafio! Tá bom, fechado! Eu escolho o desafio! Combinado! O que eu acho que vai me favorecer um pouco mais! Igual esse te favorecer um pouquinho mais! A gente joga e vê o que dá! Do jeito que você quiser! Tá quanto? Uns 10 a 2 pra mim? Uns 10 a 2 pra mim! Obrigado, filho, pela presença! Não deixe de se inscrever, dar like, compartilhar, gente! Vamos buscar 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, depende muito de vocês! Benzão! Obrigado mais uma vez! Tá cansado, tá morto, mas não deu pra ele de novo! Lembrando, gente! Não acabou o vídeo! Agora, no próximo domingo, mais um capítulo que tá sensacional! Se liga aí! Vai ter um monte de gente aí! Eu julgo o esperado Fredão, o estreia, tranquilo! Quatro semanas num ritmo que eu nunca tive na minha vida, tava puxado! Então relaxa, conversa, troca de roupa, bate o papo com a galera e deixa pra focar quando faltar 5 minutos pra vir aquecer! Ele em campo, Fred em campo! Hoje tem que sair um gol do Brunão! Ou, quer dizer, do Fredão! Vambora! Tchau! Tchau! Tchau!